Olá meu povo, tudo bem com vocês? Toca aí! E eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, para falar de Avon, as mudanças, você que é revendedora, qual nível você está se você já verificou? Deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? E se você ainda não verificou, vai aprender a verificar agora, em qual nível aí de mudanças, quais benefícios que você vai ter, tá bom? Então vem comigo, fica até o final, se você não é inscrito aqui no canal, se você estiver vendo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, se você estiver olhando pelo Instagram, segue aqui, a gente deixa aquela curtida, mas não sai sem comentar e informar para a gente qual a sua categoria, tá bom? E não fique triste se você começou da menor categoria, tá? O importante é continuar e que isso, você se sinta desafiado a ir além, porque tu tem potencial, eu sei que tu tem. Então, vamos lá? Então, gente, tudo que você vai fazer é entrar no aplicativo. Se você tiver baixado aí o aplicativo no seu celular, inclusive ele está aí de cara nova, né? Com a cor da diversidade, então você vai clicar nele, né? Aqui no aplicativo e vai ser redirecionado para a entrada dele, né? Então vai estar tudo tranquilo. E então, você acessou aqui no seu aplicativo que você tem aí baixado no seu celular, você, aqui tem os três tracinhos, que outros tracinhos que escondem coisa legal, né? Mas vamos ao que interessa, você simplesmente, gente, só vai deslizar o dedinho para cima, ó, só isso, nada demais. E vai estar aqui o seu nível, no caso aqui, o nível é três estrelas, mas é que período que eu tenho para migrar para quatro estrelas ou para me manter dentro das três estrelas, que é a venda de dois mil a três mil novecentos e noventa e nove, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, onde tem seu nível. Aí, olha só a informação aqui, as vendas terão que ser da campanha oito à campanha oito. Se você que está na estrela um, você vai ter que ver esse período, tá? Para subir aí para duas estrelas, para a estrela dois, que é 30%. No caso aqui, a estrela três, ela vai ter 35% de desconto. Eu tenho certeza que você está aí na um para ganhar 20%, você vai querer correndo para dois e assim sucessivamente, tá bom? Então, aqui é que você vai encontrar suas informações, até mesmo quanto falta para você alcançar o próximo nível, entendido? E aí, gente, agora a gente vai mostrar para vocês aonde encontrar, para quem acessa do link. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para caso você não queira fazer o download do aplicativo, ou você acessar mesmo aí do computador, ou do seu próprio provedor que tem no seu celular, tá bom? Então, vamos lá. E então, gente, entramos agora pelo, é, pela, pelo provedor, pelo Google mesmo, coloquei o endereço que eu vou deixar passando aqui para vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Aí, o que que vai acontecer? Você entra, coloca o seu registro cadastral e a sua senha, você vai ser redirecionado para cá, é a mesma coisa, você só vai deslizar o dedinho e pronto, não vai precisar entrar, é, ainda em ícone nenhum, ele já vai estar disponível de maneira bem fácil, bem na hora que você entra para você, basta você deslizar um pouquinho, olha como já está aqui, ó, tá? Ó, você é nível 3 estrelas, aí a venda da campanha 8, a campanha 8, só que, aqui a diferença é que ele já está tudo na frente para você, não precisa você clicar igual eu cliquei no, que é pelo aplicativo, como você viu lá, entendido? Então, é isso, e se você está aí na estrela 2, é, na estrela 1, né, então, o que que vai, não fique triste, você vai ter o que? Que crescer o nível, vai vender para crescer, e eu sei que você tem potencial, tá bom? Então, eu vou deixar agora, vou explicar para vocês agora, de acordo com o folheto que tem aqui, só para você ficar mais atenta na questão do percentual de ganhos que vai ter cada estrela, tá bom? Só para esclarecer mais um pouquinho, então, vamos lá. E então, gente, aqui está o percentual, se você lá, olhou lá e está com a estrela 1, você, para se manter nesse nível que eu sei que você não quer, você só vai ganhar 20%, você tem que vender 900 reais para entrar aqui na estrela 2 e ganhar 30%, tá? E aí, a estrela 2, que quer para ganhar, ir para a classificação de estrela 3 e ganhar os 35%, ela já vai ter que fazer no período que está lá, ó, da campanha 8, a campanha 8, você tem esse período todo, ó, para vender mil reais, para você se tornar duas estrelas, entendido? E aí, tudo bem, eu digo logo mil, gente, para arredondar, para se tornar duas estrelas. Aí, dentro desse período, eu tenho certeza que você vai conseguir. E para as executivas de venda, eu creio que elas vão separar essas equipes por grupo, né? Porque as promoções que elas vão enviar, a gente vai ter que ter muito cuidado a partir de agora, para saber se é realmente para nós. Então, eu creio que elas vão separar por grupo, né? E de estrelas, pode ser também, eu acho que fica até mais fácil para elas. Ó, aqui na estrela 4, ó, 4 mil reais a 7, 1999, dentro desse período todo, tá bom, gente? Não se desespere, você tem esse período da campanha 8, a campanha 8, para migrar. Mas, claro, aqui na estrela 1, que eu não acho muito legal esse 20%, mas você lucra, tá bom? E detalhe, o que é melhor aí, gente, que vai ter 21 dias para pagamento. Então, isso é muito bom, né? Então, gente, vamos torcer aí. Deixa nos comentários se você ainda está se sentindo perdida, o que você tem dúvidas, que eu posso fazer um novo vídeo. Lembrando que eu vou deixar linkado aqui ou na descrição um outro vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, um outro vídeo explicando direitinho essa questão, tá bom? Que explica, a gente explica tudo direitinho para vocês a questão de todos os ganhos, tá? Super beijo no coração, deixa like nesse vídeo e compartilha com outras pessoas que você sente que está perdida, tá bom? Tchau!